Olá pessoal, muito prazer. Se você caiu por aqui de paraquedas, eu me chamo Renato, sou autor aqui do canal Guardiões da Luz, que é um canal sobre espiritualidade, autoconhecimento e entretenimento. Esse é um vídeo diferente, na verdade, um vídeo de agradecimento aos 100 mil inscritos aqui do canal. Quando eu comecei, eu confesso que eu jamais imaginei que a gente ia alcançar essa numeração, alcançar tanta gente por aqui. Eu tenho me dado muito pra esse canal há dois anos, então eu fico muito feliz de ver ele crescendo, de ver ele se desenvolvendo, de ver as pessoas adquirindo conhecimento através dele, as pessoas agradecendo, comentando, interagindo dia a dia. É muito gratificante pra mim, de coração. Eu hoje trabalho, né, no canal, crio conteúdo aqui também, então eu fico muito, muito agradecido por vocês. Vocês são pessoas incríveis. Confesso que o canal acaba sendo uma terapia pra mim. Eu me renovo a cada dia quando eu faço os conteúdos, quando eu me dou aqui pro canal. E realmente tá sendo muito, muito, muito bom. Eu agradeço demais, de coração. Eu tenho um pouco de dificuldade de interação social. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho autismo. Então, eu tenho uma certa dificuldade pra interação social, pra criar conexões. E isso reflete um pouco aqui nos vídeos. Eu sou um pouco enrijecido, mas eu já tô um pouco mais solto aqui com vocês. Então, vocês têm me ajudado demais a melhorar, inclusive. Então, eu só tenho a agradecer vocês. E agora, deixa eu contar uma historinha. Na verdade, esse canal começou porque em 2020 eu peguei covid. E da covid eu tive um problema muito sério no pulmão. E eu tive uma experiência no hospital de quase morte. Essa experiência me fez refletir sobre tudo que eu fazia na minha vida. Decidi com o que eu tinha, que era a criatividade e o design gráfico. Eu sou formado como designer gráfico. Decidi criar o canal Godjoins da Luz. Jamais imaginei que a gente ia alcançar esse número de 100 mil seguidores. 100 mil inscritos. Então, tá sendo muito bom ter esse canal. É uma terapia diária. Eu aprendo muito. Eu tento ensinar o que eu consigo. E a gente vai seguindo assim. Vocês são incríveis. Tem dias que eu tô mal e eu fico bem. Porque o canal me coloca pra cima. Vocês são pessoas que... Inteligentes. Que curtem. Que comentam. Que colocam o ponto de vista de vocês. Que estão afim de crescer. De aumentar o nível de consciência de vocês. Então, isso é muito, 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 muito gratificante pra mim. E eu gostaria, então, de agradecer. Agradecer demais. Vocês são muito, 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 muito incríveis. Muito incríveis. E a plaquinha de 100 mil chegou. Eu vou mostrar pra vocês. Porque vocês fazem parte desta jornada. Primeiro, eu vou colocar aqui o unboxing dessa caixa. Eu acho que vocês fazem parte dessa jornada. Olha que coisa mais linda É isso Não se esqueça Hoje, quinta-feira Às 20h Tem envio de reiki Para os pets dos inscritos Eu vou deixar aqui embaixo o link Para você mandar o nome do seu pet Para ele receber essa energia maravilhosa Que eu vou mandar Muito, muito, muito obrigado Vocês são incríveis A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto